O seminário sobre a esporotricose foi realizado em Pato Branco pela Faculdade Unimater e Conselho Regional de Medicina Veterinária. A doença transmitida pelos gatos provoca lesões que começam com um caroço, podendo formar uma ferida de difícil cicatrização. O tratamento, depois que a pessoa é contaminada, geralmente é longo e caro, destacou o pesquisador da Fundação Fiocruz, veterinário Paulo Abílio, palestrante convidado para o seminário. O animal normalmente faz lesões de pele, lesões muito grandes, extensas, que normalmente não levam ao óbito direto, mas esse animal fica com muita dor, fica com feridas muito abertas, e aí obviamente ele para de comer, para de se alimentar, e aí obviamente ele pode acabar morrendo em função disso. Em pessoas a doença tem uma característica que também é de cutânea, então também faz feridas na pele, feridas que elas vão aumentando gradativamente, mas pessoas podem fazer formas mais graves da doença, formas sistêmicas, principalmente o que a gente chama de esporotricose zoonótica pulmonar, que aí a gente teve até um óbito recente aqui no estado do Paraná de uma criança, que pegou, não foi diretamente da doença, mas pelas comorbidades, por condições adversas, e a esporotricose contribuiu com isso. O pesquisador falou sobre as formas de monitorar a doença para evitar que ela se instale na região de forma endêmica. Como já se tem verificado em Curitiba e Foz do Iguaçu, no Paraná. É muito importante que o município, a gente sabe que é difícil, procure fazer o controle de posse responsável, então assim, uma orientação para a identificação desses gatos, que tenha um programa de castração e que fomente ações de castração e controle populacional de gatos, porque aí você diminui esses gatos abandonados e automaticamente você diminui a dispersão da doença. É muito importante também que o estado do Paraná agora está fazendo a liberação do remédio, então que uma pessoa, um cidadão que encontre um gato com uma ferida, que ele primeiro não entre em contato direto com esse gato, que o gato pode arranhar e aí pode transmitir para ele, mas que ele entre em contato ou com o serviço veterinário oficial do município, da vigilância, ou que ele entre em contato com uma clínica ou com um veterinário que possa dar assistência, porque vai saber de forma correta prescrever o tratamento e fazer. A esporotricose é uma zoonose, isto é, uma doença comum entre animais e pessoas. O gato é o principal transmissor desta doença na sociedade, por isso o seminário desenvolvido pelo CRMV, o Conselho Regional de Medicina Veterinária, e a Faculdade Mater Dei trouxe o tema para o debate. O estado do Paraná tem sido pioneiro em ações públicas contra a doença. A veterinária Roselana Ilanger, chefe da Divisão de Zoonoses da Secretaria de Agricultura do Paraná, disse que a doença é uma questão de saúde pública para o estado, que será o único do país a distribuir o remédio para o tratamento da doença, que é longo e caro, de forma gratuita à população. Essa doença envolve uma questão social muito intensa, bastante preocupante, porque geralmente são das pessoas menos abastadas que ela aparece, e em função disso as pessoas não têm condições de fazer o tratamento. Se nós não cortarmos essa cadeia de tratar o gato, eliminar o esporotrix no gato, a gente manterá nas famílias, nos ambientes onde ela se encontra, manterá a doença. Então foi uma das prerrogativas que o estado do Paraná se empenhou bastante nesse sentido, de liberar o medicamento para o tratamento do gato também, não só do humano.